E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa e eu tô voltando com mais um vídeo, dessa vez pra mostrar pra vocês o jogo que eu tô trabalhando, o Beach Wars. Ele é um jogo de nave, mas a mecânica dele é diferente dos jogos convencionais de nave. A gente tem que acertar os inimigos com a cor certa. Eu vou deixar o gameplay aí rolando de fundo pra vocês verem como é que é o jogo. Se vocês quiserem, vocês podem baixar, tá disponível pra Android, vou deixar o link aí pra vocês. O jogo é gratuito. Ele tem algumas fases e tal, as fases são mais como um tutorial, mas o foco dele mesmo é no modo infinito. Ele tá em versão beta, então a gente ainda vai desenvolver algumas coisas pra ele, vai corrigir algumas coisas. Então, se vocês forem jogar, eu agradeço se vocês derem o feedback pra gente, se tiver algum bug, ou então se tiver alguma coisa que vocês queriam que fosse melhor e tal. Como ele é um jogo que o foco da mecânica dele é dessas cores, de você acertar pra cor certa, ele tem alguns kits diferentes de cores que você pode desbloquear e tal. Ao longo do jogo também, pra não ficar muito repetivo, você tem algumas missões que você pode ir fazendo também. A última fase do jogo você enfrenta um boss, mas tem também o boss no modo infinito. Ele tem alguns padrões diferentes de tiro, então nem sempre é o mesmo padrão que você vai enfrentar, tirando na fase dele. Na fase dele é sempre o mesmo padrão e tal. Durante o jogo rola alguns minigames, pra quebrar um pouco o ritmo dele. Mas então é isso, um vídeo curto só pra poder mostrar aqui um pouco do jogo. Quem quiser pode baixar, é gratuito. Vou deixar o link aí na descrição. Então é isso, a gente se vê na próxima. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal